E aí gente, mais um vídeo pra vocês, então espero que vocês gostem bastante desse vídeo, gente, ficou bem divertido Mas enfim, gente, pode parar os vídeos Pode parar os vídeos não, pode parar a tirinha Morte? Sim, vida? Posso perguntar? Há algo... Criatificante no seu trabalho? Bem, muitas coisas Muitas coisas? Além de reencontros chorosos, do alívio por não estar sozinho E de leveza recém-descoberta É um momento uau que eu adoro O que é um momento uau? No momento em que as almas percebem Eles não estão mais restritos A suas limitações terrestres Como pássaros que o iam, eles não podem voar Mas suas almas podem flutuar Você está pronto? Este é o Quaca Um pequeno morçopial que se tornou famoso por seu comportamento amigável Ganhando o título não oficial de animal mais feliz do mundo Este, por outro lado, é um texugo do mel Conhecido por um dos animais mais agressivos Intensos e temperamentais do planeta Sabe, a raiva é muitas vezes uma forma de expressar sentimentos Negativos e imprimidos Eu não estou com raiva, eu nunca estou com raiva Eu sou uma pessoa com menos raiva do mundo inteiro Não, nada de errado em falar sobre seus problemas É saudável compartilhar seus sentimentos com um amigo Eu não tenho sentimentos, sentimentos estúpidos Amizade é estúpida, falar disso é estúpido Hum, acho que alguém precisa de um abraço O que? Não, eu dei abraço Vem aqui, amigão Ah, eu dei isso, isso é estúpido Abraço, estúpidos Isso é bom, eu acho Quem é esse Pokémon? É o Pikachu Quem é esse Pokémon? É o... Hã? É o Pikachu de novo? Eu acho Eu pensei que era... Bem, deixa pra lá Ok, aqui um bem fácil Quem é esse Pokémon? O que? Isso não é... Ok, o que diabos está acontecendo aqui? Esse era definitivamente o Mewtwo Isso nem parece nada com o Pikachu Ok, esse é o Charizard É claramente o Charizard Não tem como isso não ser o Charizard Mas o que? Meu Deus O que é essa abominação medonha? É uma árvore crescendo do joelho dele? Por quê? Mas que merda é essa? Ok, isso nem é um Pokémon Isso é só um urso Isso é um urso Ah, é claro Quer saber? Eu nem ligo mais Isso é muito estúpido Terminei aqui Há muito tempo atrás Vida e morte decidiram trocar de papéis Para entender melhor o trabalho um do outro A vida assumiu seu novo papel com muita seriedade E gentilmente guiou cada uma para a vida após a morte Mas a morte nunca se sentiu tão vivo Enquanto a vida tentava permanecer forte Eu sinto muito Mas nós temos que ir Não! Para! A morte queria criar uma nova vida Algo nunca visto antes Uma nova etapa da evolução E aí estava Morte? O que é isso dessa vez? Ah, é... Ha! Eu nunca vi esse Pokémon antes Bem, tenho que pegá-los Mais tarde Tudo bem, novo Pokémon Vamos ver o que você tem Eu acredito em você Espreme! Não! Ah! 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 Minha perna! Ah! Ajuda! Ah! Me ajuda! Ah! Cara, eu queria poder nadar assim Cara, eu queria ter uma concha protetora assim Cara, eu queria poder correr e pular assim Cara, eu queria poder escalar assim Cara, eu queria ser grande e forte assim Cara, eu queria poder voar assim Ski! Hum? Ah! Ai, que diabo senhora? Por que você me mordeu? Porque você está tentando me matar Oh, certo Bem, deixa eu ir Não! Tire sua garra do meu pescoço Primeiro solte meu braço Primeiro tire sua garra do meu pescoço Braço! Garra! Braço! Garra! Espere! Acho que estamos em uma areia movediça Oh, não! Você tem razão! Rápido, tire sua garra! Temos tempo para escapar Tá, tá! Mas deixa meu braço primeiro Carra! Braço! Carra! Braço! Carra! Braço! Carra! Braço! Garoto, ô garoto Com certeza estou com fome esta manhã E até uma tigela de cheiros deliciosos Caramba! Ou melhor ainda Uma tigela de frutas frutadas Ah, ok, claro Ah, Smosson! Ah! Enfim disso, coma alguns flocos foscos Eles são magicamente deliciosos Isso não Deixa pra lá Ah, o que de vocês continuam vindo? Coca-Cola? Isso não é cereal Nem comida de café da manhã Apenas bebo, idiota Ok, tudo bem Isso foi uma perda de tempo e dinheiro Pelo menos temos certeza que você está bem Por favor, me prometa que não vai pular da... Gaiola de novo Prometo! Você usou essa escova de dente? Ah, a escova era sua Foi um eu oniscente Oniscente? É tipo honesto e inocente Por que parece que não foi nenhum dos dois? Não foi Acredita-se que todos os cães domésticos vieram dos lobos Embora isso seja fácil de ver em raças como Husky ou Shepard Alemão É muito mais difícil imaginar outras raças mais... Únicas Veja alguns exemplos e possíveis explicações Lobo e o Husky Corgi Lobo mais furão É, faz sentido Dog Alemão Lobo mais cavalo Chihuahua Lobo mais um esquilo O Pug Lobo mais... Ah, não sei Talvez um troll gordinho Sabujo Lobo mais uma pilha de roupa suja Vai falar que tem como discordar disso Oh, uau Ei vida Ah... Olá, senhor morte Então, eu vi isso direito É como... Se você tivesse o universo em seus olhos Oh, mas os seus? Hum... Bem... Vazio Nada absoluto Não, não Eu sou apenas o enigma que os vivos nunca resolverão Se você não pode seguir as ordens Você não pode estar no campo, Robin Você sabe disso Vamos ter que conversar sobre isso mais tarde Ah, cara E assim eu fui proibido completamente injustiçado Ah... É um milagre você ter sobrevido o suficiente pra me conhecer, Grayson Ah... Ei Um verdadeiro milagre